Fala galera, aqui é Faleu Viana, capitão, jogador da Black Records, Starfire. Queria convidar vocês para estar aqui assistindo a minha stream na NIMO. Meu ideal é NIMO, é NIMOTV, barra Viana 1. Fazer stream diariamente, para o ponto de meio dia. Queria convidar vocês para baixar o aplicativo, seguir todos do nosso time e acompanhar a gente nas redes sociais e principalmente na plataforma da NIMO, beleza? Vejo vocês lá, valeu, Faleu! Ali ó, playzinha me quimba ali, 1 de flecha, 1 de alpe. Entra! Só tem um B só, velho, quem é que tá B só? Gangolinho, cheio de moral. Que isso? Papai Aspen na torre, pescando o cara voltando no ar lá. Sabia, filho, sabia. Outro novo? Voltou igual uma bucha. Pescou meio, é Zek B. Foi, foi... Opa! Trocação foi ali. Trade? Rolou trade ali, ó. Brilha, brilha! Agora, hein? Agora, hein? Boa, 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 boa! Opa! Boa, boa, boa! Hum... Ah, valeu, valeu. Jogou muito. Fez a dev. Tá misindo em Vick. Se o Vick morrer já era, eu acho. Tá pro reto. Calma, calma, Vick. Já era. Casa caiu, casa caiu. Acabou só o Nivaldo. Dá, Nivaldo. Opa! Calmou! Experiência! Primeiro split. Ai! Nivaldo, porra! Vai no banheiro, caralho! Mostra o banheiro ali. Alta de palestra do Rope. Nossa! Muito mal. Que isso? Ai, meu deado. Que azar, brother. Caralho, porra, azar foi porra. Ó o Vick. Opa! Temos um vídeo. Coisa boa! Coisa boa, cara. Vai filiar o Frags em Camp, hein? Ó o Vick. Ó o Vick. Ó o Vick. Primeiro. Segundo. Frags em Camp vai rolar. Vai rolar Frags em Camp, tropa. Domina o Miquimba. Domina o Miquimba. Não. Domina o Miquimba, gordão. Vamos ver se o NT tá atento ali pra segurar. Vai encaixar os quatro? Tá com a mira muito alta. A mira no shift dos caras? Que isso? Mira altíssima. É burrice, viado. Tipo o kill do João, paizão. 4K? Teremos o 4? Opa! Bota na tela aqui. Mais um. Mais um. Frags. Frags em Camp. O Sair é burrice. Matou o cara lá em cima e desceu estourando. É. Ó a parada mesmo. Pegou vai. Acalhado. Em meio. Opa. Combate B de novo. Combate B de novo, hein? Eu acho que já botou o João no bolso. Esquece. Casa caiu. Recua, gangorra. Vai arrumar o que aí? Tem bomba na mão. Meu Deus, gangorinho. ANT. ANT elimina na nação. É isso, ANT. Aparece esse menino. É isso, jogador. É isso. Coisa linda. Fez um. Levanta a mão pro céu e diga obrigado. Ó os caras no flanco. Ai, cavalaram. Ai, cavalou, hein? O Rope virou, hein? Toma. Ai, relaxa. Tem um protox ainda. Tem um protox. Pode brilhar. Pode brilhar. Ah, mas o Asp tá mais ligeiro. Ou não. Vai morrer de lado, será? Quase. Porca aí, ó. Pegou meio. Passou. Passou pro B. Passou pro B. Vamos ver quem é que tá. Protox. Vamos pegar o protox. Ih, entraram no B já. Esquece. Tá 4, mano. Jogão. Jogão. 1. Buscar na base, filho. Minha base e minha vida. Tá o gangolo. Contra 3. 1. Eu sei que ele comia CT Mas é uma parada um pouco Antes de plantar né Mas ele não está exposto para as costas não Já veio a flash Já está ligado que tem costas Isso aí é o famoso kill cagado Quando tu mata o cara no susto Que isso? Serinho mena Boa O jogo está mais emocionante que esse gordão Está quanto? Está quanto essa parada aí? Bota dois para os caras Está mais emocionante que o maluco Aí Caralho Nem peguei Cadê? Cadê? Vou botar na tela Um x1, um x1 Está quanto? Está nove a quatro né gordão? Exatamente nove a quatro Oito Oito? Não, 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 não Está nove já gordão Oito Nove se ganha agora Não, na real Está nove Não, deu remake no oito a quatro Está quanto? Acho que está nove Vimezão Vem Bem jogado Gangolin LCS D4 Dropada Ali é bom E aí porra, bora! Deu a melhor, né? Pegou a pedra no sapato pelo caminho Tá porreto E aí porra, bora! Deu a melhor, né? Pô, vinte segundos, filho! Vai plantar, o amigo já tá liga! Plantou, show! Um x1 Ele viu, hein? Ele viu, hein? Ah, denunciou Viu também Porca! Aí, tá vendo? GG, pô, falei Mas aí foi tipo assim Sei lá, mano Tipo assim, jogou bem, mas Tá ligado? Fiz o óbvio Fiz o óbvio Fiz o óbvio, mano Bangou no chão e abriu O cara não treina, mano Ninguém treina nesse jogo Como assim? Seis caras contra? Capia, cara É Foi bom quando durou 10x4 É isso, cara É isso aí, uma Trocou, filho Tá rapinando, os cara botou pra vazar Olha lá Troca de play ao vivo aqui, Gordão Tá quanto? No meio do jogo Tá quanto? Tá 5x2 pro time do menor que tá aqui em casa A gente trouxe o outro time adversário, filho Os cara tá rapinando, botou pra vazar, filho No meio do jogo Ao vivos e a cores Olha da frente aí pra ver o round aí, jogador É isso, é isso, é isso Eu gosto disso aí, vibração Valeu, valeu, valeu Ao vivo e a cores, mano Paga, papo reto Pagar a aposta de vocês Cadê? Vou procurar outro jogo aqui, filho Procurar um jogo pra nós aí, troco O cara vai procurar um jogo pra nós aí, troco Enquanto isso Eu vou pagar a aposta de vocês O que foi é bom, bom enquanto durou o jogo É cenário 5 Esse aqui é o teu Não dá pra até essa aqui não Ou dá? Minhaspe tinha um vick Minhaspe ganhou Paga aí, amigão Sem calote Calote nenhum Caralho, essa aposta teve 2 milhões, moleque Não 226k só Porra, pensei que tinha coisa pra caralho Não tava 700k que eu tinha falado? Será que eu vi 70 Pô, será que será que dá pra até uma moleque daqui? Não sei se dá, velho Hum Mas acho que não dá não Não, não, pega mauzão Não, não Ia até lá teu jogo, mas pega mauzão Não, até ou não Que isso, paizão Alto f10 4, 4, 4 Caralho Vem, 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 vem Jogando pra caralho, porra, é isso Depois eu boto o negócio na tua mão É isso, porra, bora Porra, joga um elite pelo menos, porra Anderline no nick Dinheiro em ação A mudada de mira deu o que, velho, hein? Falei a tu que muda a mira, confia, porra Falei a tu que muda a mira no meio do campo e dá bom, porra É isso, mano, é isso Coisa linda Já que não tem jogo pra tela agora, vou deixar meu webcam aí, filha em tu Ah, não, pode não, né? Pode não Tem algum jogo que tem algum jogo? Tela ele, tela ele, Viana Porra Tá quanto jogo aí, Demi? Tete a dois, o time dele, pô É, muito a pouco Muita pouco, é, muito a pouco já, mano Tchau 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 Obrigado.